Entrevista com o meio atacante, Matheus Anjos, autor do gol do Botafogo no empate contra o Náutico por 1x1. Matheus, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio 79, Grupo Tati de Comunicação. Matheus, qual o sentimento do resultado diante do Náutico? É de frustração mesmo você tendo feito um gol importante? Eu acho que é assim, um sentimento de frustração pelo que foi o jogo e pela importância que era esse jogo. Então, nosso time precisava muito dessa vitória, ainda mais contra um adversário que está na nossa frente, mas está brigando ali na zona de rebaixamento. E era uma chance da gente encostar neles e até no Figueirense que é o primeiro time fora da zona. Mas não há tempo para lamentar, a gente já tem um jogo difícil fora de casa e a gente tem que buscar lá em pelotas. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Matheus, com a chegada de Moacir Júnior, você voltou a ser titular. Na época, com Claudinei Oliveira, você era opção no banco de reservas. Como você viu sua substituição no decorrer do segundo tempo do jogo contra o Náutico? Então, graças ao Moacir, eu venho tendo mais oportunidades. Acho que eu venho me sentindo melhor a cada jogo. Ele me dá essa confiança. Estou tentando ajudar da melhor maneira possível o time. E espero que depois desse gol venham mais gols e vitórias que é o que a gente precisa. Sobre a substituição, foi uma opção dele. Eu acho que na visão dele, ele quis deixar o time colocar jogadores descansados para ajudar um pouco mais na marcação e no contra-ataque. Respeito a opção dele. E eu acho que foi isso. Agora a pergunta é do Neto, do GE. Matheus, como vai ser para o time encarar uma semana longe de Ribeirão Preto e viajar para encarar duas verdadeiras batalhas para tirar o Botafogo desta posição? Além disso, vocês vão jogar em Pelotas, cidade que está entre as mais graves por causa da Covid-19. Você acha que as autoridades do futebol deveriam tomar medidas por causa disso? Realmente, vai ser uma semana difícil. A gente vai jogar no Sul, depois em Maceió. São duas viagens muito longas. Acaba desgastando. E sobre o jogo sem Pelotas ou não, se tem muito risco mesmo, eu acho que o pessoal mais de cima que tem que ver isso. Se precisar do jogo sem Porto Alegre, que seja. Eu acho que independente de onde vai ser o jogo, o que a gente mais quer é jogar logo e conquistar essa vitória importante. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Matheus, teve algum problema de relacionamento com o Claudinei para que você perdesse espaço na equipe? Ou o que aconteceu foi apenas uma queda de rendimento? Você acredita que ainda precisa melhorar para não sair mais do time? Acho que a minha relação com o Claudinei era boa. Um cara super gente boa. Tratava todos da mesma maneira, todos bem. Uma coisa que poucos sabem é que eu fiquei praticamente três meses com uma lesão no tornozelo. Mas o momento que a gente vivia, eu como jogador só queria ajudar. Então mesmo lesionado e graças à fisioterapia eu consegui ainda ir para campo. Eu acho que isso que acabou me atrapalhando e atrapalhando um pouco o rendimento junto com o Claudinei. Com a chegada do Moacir agora coincidiu de que essa dor passou e agora estou tendo mais sequência. Ok, Matheus. Agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Anjos, você teve a chance de fazer o segundo gol do Botafogo, mas tentou fazer de ombro e a bola acabou batendo na trave. Eu acho que pelo menos na hora foi um lance muito rápido. O Jefferson ia chutar para o gol, a bola acabou desviando e acabou vindo para dentro da área. Que eu me lembre e eu vi até no vídeo, a bola vem mais na altura do ombro. E foi a reação que eu tive na hora. Eu acho que, pelo menos ao meu ver, não consegui ir de cabeça na bola. Foi o recurso que eu consegui ter na hora. Infelizmente a bola não entrou. Mas eu acho que não dava para ir de cabeça não. Foi o recurso que eu consegui na hora. Infelizmente a bola não entrou. Mas vamos continuar trabalhando para esse próximo jogo a bola entrar. Matheus, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Matheus, o Botafogo completou mais de um ano sem ter feito um gol de falta sequer. Bola parada resolve o jogo e você é um jogador que tem qualidade na batida da bola. Por que essa tremenda dificuldade de acertar o alvo nas cobranças de falta? Com Claudinei ou Moacir, há treino específico para aproveitar melhor essas faltas perto da área? Concordo. Acho que eu, por ser o batedor também, eu me cobro por isso. Hoje em dia está muito raro gols de falta. E eu estou treinando, cara. Vem treinando mais e mais essas cobranças de falta. Eu acho que ainda não teve uma bem perto, próxima da área, que é mais minha especialidade. Mas, continuar trabalhando, que uma hora a bola vai entrar. Tem que ter esse pensamento, pensamentos positivos, muita fé e trabalho. Só isso vai tirar a gente dessa situação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho